Não se desespere Filho meu Parece que essa luta não tem fim Jamais o deixarei sozinho nela Eu estou aqui Acalme hoje esse coração O meu desejo é te ver prosseguir E tomar posse de todas as promessas Que eu prometi Mesmo eu estando em silêncio Estive do seu lar que te guardei Por isso que ainda está de pé Eu te presentei Filho meu eu sempre te ouvi Sei que foi difícil pra você Mas foi a glória da minha presença Que te fez vencer Quando a enfermidade te assolou Quando um acidente te feri Quando fugiu do perseguidor Eu estava lá Quando prepararam uma pornalha E uma forca para te matar Jogaram na copa dos leões Eu estava lá Quando a morte quase te levou E o seu coração veio parar Não me viu Não me viu mais Eu te visitei Te fiz ressuscitar Quando o farol te encurralou E o gigante veio te afrontar Açoitado Açoitado foi numa prisão Por me adorar Mesmo que os seus olhos não me vi Eu estava lá Eu estava lá Atravessei o mar Contigo Eu estava lá Tanto escape do perigo Eu estava lá Pura moradia Em todo o tempo te livrei Eu estava lá Nos seus momentos mais difíceis Eu estava lá Do que era fia de impossível Eu estava lá Se hoje está aqui Sou o teu Deus Que te guardei O que eu fiz do passado Ainda faço Eu nunca usei Quando a enfermidade te assolou Quando um acidente te feriu Quando fugiu do perseguidor Eu estava lá Quando preparar uma fornalha E uma folga para te matar Jogaram na cova dos leões Eu estava lá Quando a morte quase te levou E o seu coração veio parar Não me viu mais eu te visitei Te fiz ressuscitar Eu estava lá Quando o faraó te encurralou E o gigante veio te afrontar Açoitado foi numa prisão Por me adorar Mesmo que os teus olhos não me vi Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Atravessei o mar contigo Eu estava lá Tanto escape do perigo Eu estava lá Por amor a ti Eu estava lá 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 O que eu fiz no passado Eu estava lá 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 Obrigado.